Não venho a amar desperto, nem nunca eu o serei Venho apenas aqui, para vos mostrar o que sei Para quem não me conhecia, não a minha direção Minha freguesia truque, e o que acelha-me são Para quem me criticou e por olhe-lhe no emprego Mas só eu tenho inveja pela garganta que tenho Agora para os imigrantes, Deus vos dê-lhe a boa esperança Desejo vou ler e agir, a quem tem que ir para a França Sou cantador sem ter fama, e trabalho sem preguiça Amanhã também eu vou ir, trabalhar para a Suíça Para tocar a calça tigna, não tem nada que saber E para cima e para baixo, e daí a fim de subir Agora eu vou me embora, era homem e mulher Eu tenho que me deixar, até eu ao ar, se Deus quiser Para os amigos que são-me, não digo nada sem chalaço Deixo-lhe aqui um beijinho, e também um grande abraço Para quem não gosta de mim, que fala sempre em geral Mas que gostem ou que não me parecem ninguém igual Vem, meus grandes amigos, estão felizes e estão conquistas Desejo que estou ensinado e não é sorte para assim Agora eu vou terminar, já estou cheio de preguiça Espero que vos, se Deus quiser, este ano ainda na Suíça Agora para a televisão, eu sabia quem me amava Deixo um grande beijinho, para todo Portugal Para a televisão, eu posso terminar Talvez um grande à Missões Não tenho depends … Então eu vou ser gravado Qual é a sua história ooh Abertura 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 Abertura